Oi gente, aqui estamos mais uma vez, dando continuação à conversa que a gente teve antes, né, a gente não quis deixar tudo ir embora, porque o papo merecia, não que os outros não merecessem, né, mas a gente sentiu que precisava a gente falar, que tinha mais mensagem, né, tem mais coisa aí pra gente conversar, né, que realmente a gente precisa dar uma desacelerada, né, estamos cada vez mais exigindo muito da gente e cada vez mais informação, e a gente precisa parar, respirar um pouco, né, e conseguir viver, não sobreviver a tantas coisas que a gente está sempre circundado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre autocontrole, como é que a gente faz pra gente se reconhecer que precisa fazer essas pausas, né, e se colocar na posição, preciso resolver isso aí, tá, como é que a gente tem esse autocontrole? Tá, então eu vou começar propondo que a gente troque a palavra autocontrole por uma palavra mais positiva, que é autorregulação. Por quê? Porque se eu lhe perguntar que ideia você tem sobre controlar algo, é provável que seja uma ideia de alguma coisa muito rígida, né, que tem que ser dessa forma. E aí, quando não acontece da forma como a gente espera, ou seja, quando você queria ter conseguido ter uma atitude melhor e naquele momento você não teve, você vai se culpar muito por não ter conseguido. Então, vamos falar sobre autorregulação, sobre maneiras de lidar melhor, lidar com mais resiliência com as coisas que acontecem na nossa vida. E eu acho que uma excelente maneira de aumentar a nossa autorregulação é se permitindo fazer pausas. O meu professor de Mindfulness, ele costuma dizer que a gente faz tudo que a gente faz, a gente pratica todos os dias para ganhar um segundo antes do automatismo assumir as nossas ações. Porque é isso, a gente vive num piloto automático de hábitos e automatismos. Então, assim, se eu discuto com três pessoas diferentes, é provável que nessas discussões eu tive mais ou menos o mesmo padrão de ações nelas. Isso é porque nós somos movidos por hábitos e nossos comportamentos são mais ou menos os mesmos sempre. E quando a gente percebe e começa a perceber isso, pausando, respirando por um tempo, como se você fosse um observador de você mesmo, aí você começa a ganhar escolha. Porque antes disso não era escolha, era impulso, era um automatismo. E aí você pode escolher, briguei, eu realmente quero explodir com você agora, porque você fez por merecer. Ou você pode dizer, eu vou simplesmente me distanciar. Eu vou para o quarto, aplicando isso a uma realidade com filhos. Frequentemente eu digo aos meus filhos assim, eu não estou em condições de continuar essa conversa agora. Eu preciso me acalmar. E aí eles me veem fazendo isso. E por que isso é uma coisa importante? Porque como é que eu ensino para eles que eles não devem reagir? Eu tenho três filhos, um vive encrencando com o outro o dia inteiro. Então como é que eu digo a Mário para não entrar na encrenca de Pedro, que ele está fazendo de propósito, se toda vez eles me veem sendo extremamente reativas? Verdade. Extremamente reativa com a briga com o meu marido, quando alguém pisa no meu pé, ou quando alguma coisa dá errada. Então eu peço um tempo, eu digo, eu vou tomar um banho agora. Eu preciso de dez minutos. Eu ia te perguntar isso, como é que a gente faz para ensinar as crianças? Já está me respondendo, né? Fazendo isso. Fazendo. André, não existe outra forma. O trabalho com a criança vem do trabalho com o adulto. De ver você fazendo. Porque eu tenho uma filha de nove anos. Vale que nem tem quantos. Pronto. Então estamos aí. Tá bem. É ou não é frequente que ela diga para você que você não faz o que você está dizendo para ela fazer? Não é? Então não existe outra maneira de construir isso nela. Fazer com que eles, nossos filhos, se importem. Se eles, se não for, eles vêm do que a gente se importa também. Então assim, quando eu perco o time e eu explodo, eu chego para eles e digo que dessa vez a mamãe não conseguiu. Dessa vez eu não consegui. Eu extrapolei. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque a gente deve ser amoroso com a gente mesmo. A gente está num processo de aprender, de quebrar uma forma de ser e construir outra forma de ser. Mas tem mais erros do que acertos no processo. E o importante é isso, né? O importante é que eles vejam que tem muita vontade de fazer aquilo dar certo. Então, do mesmo modo, minha filha, às vezes ela consegue. Às vezes não. E às vezes ela não quer conseguir aquilo que eu falei. Ela fala, não, dessa vez eu realmente queria brigar com o Pedro. Ela escolheu. Exato. E tem algum comportamento que a gente deve evitar? Ó, eu acho que brigar com a realidade é uma coisa que a gente deve evitar. E o que eu quero dizer com brigar com a realidade? Aconteceu da forma que aconteceu e a gente queria que tivesse sido de uma outra forma. E quanto mais tempo aquele pensamento sobre o apego de como você queria que tivesse sido ficar em você, mais você vai sofrer. Vamos dizer, vamos dar um exemplo, assim. Eu tinha uma passagem marcada e eu perdi o voo. Se eu passar muito tempo nesse pensamento de caramba, olha eu aqui. Não consigo chegar no horário. Isso é tudo culpa minha. E agora? Não, 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 não. Eu vou sofrer muito em relação a isso. Então, o que eu devo evitar com filhos na minha vida? Brigar com a realidade. Então, assim, aconteceu. Eu volto ao meu prumo, né? Eu lido com aquele momento. Claro que eu reconheço que sofri, senti, perdi alguma coisa, mas eu busco me ligar à minha respiração e dizer, tá tudo bem, acontece com todo mundo e vai ficar tudo bem. E voltar logo para a realidade, porque essa briga com a realidade, invariavelmente na briga com a realidade, a gente sempre perde. E tem algum exercício que a gente poderia indicar para poder fazer em família? Ah, tem vários. Adoro esses exercícios. Vamos mostrar um prato. Ó, tem uns bem simples e a gente não pode subestimar o poder da simplicidade. É tão simples que você vai dizer, isso não cola. Mas você pode, uma coisa que eu sempre faço com as minhas crianças e as crianças que eu sou instrutora é a respiração dos dez dedos, por exemplo. Tipo, antes de você reagir, vamos respirar junto. Os dez dedos das mãos. Então, inspirou e expirou, levantou um dedo. Inspirou e expirou, levantou outro. Inspirou e expirou, outro. Quando chegar no dez, avalia se aquele desejo que tu tinhas de fazer aquilo é o mesmo depois de dez respirações. Na maioria das vezes, não. Eu sinto o desejo de dizer uma coisa super ruim para você. Se eu respiro essas dez respirações, é provável que depois delas a minha vontade não é mais a mesma. Eu já lidei com aquilo de uma forma... Já foi como uma nuvem. Chegou e saiu. Porque a nuvem não fica congelada no céu, né? Ela passa. Então, nossos pensamentos, nossos impulsos, eles passam se a gente deixar passar. Se a gente quiser se agarrar com eles e ficar ali brigando, a gente também vai. Tem mais alguma recomendação que você acha importante de a gente falar? Contemplem. Nós temos que contemplar. Quer dizer, olha eu falando o tempo. Nós devemos contemplar mais. Tem tanta coisa que é de graça e o poder da contemplação, de você passar um tempo ali. Conectada com aquela folha, com aquele mar, com aquele céu. Todos os dias o céu é um espetáculo, né? E quando a gente usa esses momentos para fazer essas pausas, sabe? A gente volta deles com um sentimento de gratidão, sabe? Por aquela folha que brotou ali no seu caminho, que sempre teve ali por um sorriso que lhe ofereceram. Você olhou para uma senhora e sorriu, ela sorriu de volta. E aquilo traz um bem-estar tão grande para a sua vida. Então, assim, essas pausas, elas são muito valiosas. Pausas para ver como é que eu estou me sentindo também. Porque às vezes a gente está nervosa, está bagunçada por dentro. E a gente nem para para olhar para aquilo que a gente está sentindo. Então, é como se a gente pensasse, eu nem posso estar sentindo isso. Não posso nem me dar esse tempo. E aí, às vezes, passa o dia inteiro com aquele desconforto, que só queria ser olhado, sabe? Eu não sei se eu ainda tenho tempo, mas eu queria contar uma experiência bem pequenininha. Eu estou diante de um projeto grande, meu, pessoal. E, nossa, eu sou tímida pra caramba. E tenho muitas questões, assim, em relação à confiança e tal. E aí, a pessoa que trabalha comigo me deu um prazo. E quando ele me deu esse prazo para mandar para ele o que eu tinha que mandar... Caramba, eu me desestrutuei totalmente. E eu fiquei, assim, super irritadiça. Extremamente impaciente. Eu travei completamente. E por uns dias eu não quis olhar para isso. Eu estava sentindo tudo isso e não queria olhar para isso. Mas chegou um dia que eu disse, peraí. Deixa eu chamar o que eu estou sentindo para tomar um chá comigo. E aí, eu olhei para isso e falei para mim, você está nervosa, né, Eduarda? É uma coisa que você... É uma coisa que você nunca fez antes. Você não sabe se vai dar certo. Ninguém sabe. É assim que todo mundo... Todo mundo que começou alguma coisa, passa por isso. É por isso que existe a versão 1.0, 2.0, 3.0. As coisas vão melhorando com o tempo. E enquanto eu fazia isso, eu me alisava. E teve uma hora que eu, tipo, me... Está tudo bem, Eduarda. Está tudo bem sentir isso. E eu comecei a massagear aqui essa minha região do coração. Isso é uma besteira, Andréa. Mas acredite em mim. Quando passou, quando eu terminei isso, essa prática comigo mesma, o sentimento tinha passado. E aí, um pouco depois, eu mandei uma mensagem para o meu agente. Falei, ó, amanhã está no teu e-mail isso. E era só isso que eu precisava. Aquilo que eu estava sentindo só precisava de um tempo comigo. Eu só precisava lidar com isso que eu estava sentindo. Para poder ajudar a ir embora ou tomar a decisão que precisava ser tomada, sabe? Então, às vezes, a gente não se dá esse tempo. E vai embolando tudo, embolando tudo, embolando tudo. E aí, explode no colapso. Quantas pessoas têm tido burnout, por exemplo. Ou uma crise generalizada de ansiedade. Ou eu não aguento mais isso e, de repente, para. Porque tinha sinais ali que a pessoa não lidou. Não se permitiu lidar com aquilo. Mulher, obrigada. Não me acostumar. De verdade, eu vou dividir dessa forma. Foi massa, foi massa. É um prazer e eu me sinto tão à vontade que as coisas fluem, fluem lindamente. Sabe, querida. Eu, todo mundo. Toma. Por favor. Espero que você goste. Certamente. Nunca não gostei de nada que ganhei de você. Sempre gostei muito. E o jeito da pessoa? É assim mesmo. Ah, muito lindo. Isso, é porque você tem que trazer essas crianças para mim. Para a gente preencher isso aí. Ô, Andréia. Me sonho. Me sonho de ser fotografada por você, viu? Que é isso. Vamos fazer essa foto. Foi um prazer. Mas a foto a gente gosta muito, então até vai pra casa com você. É porque ela vem lá e com Deus. Ela vai ter que ler. Que é aquela mentira que eu quero ver aqui. A gente vai encabele. Cala o que a criatura. Ô, meu rapaz. Adorei. Adorei tudo. Obrigada por me deixar aqui. A gente aqui registra esse momento de hoje. Para a gente não esquecer. Que foi muito legal. Adorei. De verdade. É muito rico tudo o que tu fala. É massa demais. Então, gente. Acho que deu. A gente se recompor. Foi muito legal. Espero que vocês também tenham gostado. Semana que vem a gente volta. Começando mais aqui. Começando com. Sempre às 18 horas.